Estamos aqui para mais um episódio da série Toca Life World! E no último episódio, as crianças já estavam meio que se despedindo da fazenda Porque está chegando a hora de ir embora Não! Eles demoraram pra se acostumar, né, Luca? Mas agora... Quando se acostumaram, já vão ter que dizer tchau Ai, não tô acreditando, meus gatinhos, que vocês vão embora, vão me deixar É, vó, é porque a minha mãe tá falando ali com o João, né, e ela disse que... Ela conseguiu arrumar uma casa pra gente ficar, que aqui a gente tá te atrapalhando Eu disse pra ela que vocês podiam ficar aqui, não tá atrapalhando coisa nenhuma, eu adoro companhia Mas, vó, por que eu não posso ficar com você? Pode, minha filha, mas eu não posso contrariar sua mãe e seu pai Seu pai disse que já tá chegando, então... Vocês já estão prontos? É, essa carteira da Luluca tá pesada, viu? Ai, meu Deus! Imagina pra mim que tô carregando um monte de mala Inclusive tem roupa de vocês aqui, hein? É verdade, né, gente? Vó, você pode ajudar a Luluca, coitada? Ai, menino, não posso, tenho dor nas costas, filho Mas, vó, a mala é de rodinha, é só ficar segurando ela no chão Ah, mas olha aí, fica no meu colo Não, vó, tô apoiando no chão Ah, então tá bom, vou arrastar ela até o ano que vem É, então, meu pai não deve estar chegando Oi, pessoal, tudo bem? Tudo! Tudo! Tudo bem, meu filho, e com você? Tudo! Mãe, as crianças te deram muito trabalho, hein? Nada, menino, podia deixar ele aqui, viu? Essas crianças só me animaram É, mas... Sabe como é? A Marcele não quer Porque ela acha que tá dando muito trabalho pra senhora, mãe Então, vamo lá, pessoal, vamo lá, todo mundo Ah, pai, deixa a gente ficar mais um pouco Com o papozinho Não, pessoal, vamos lá O tio, o tio Gumercindo Arrumou pra gente a casa dele Enquanto a nossa tá em reforma Tá demorando muito mais do que a gente previa, viu, mãe? É, meu filho, a Marcele falou Mas, olha, calma, viu? Paciência, que tudo dá certo E se precisar, vocês voltam, tá bom? Tá bom, vó, obrigada Muito obrigada, adorei ficar com você Vai ser muito triste ir embora Ai, eu também amei Viu vocês aqui Dá um abraço, vó Nossa, vó Estralou minha cara Ah, que coisa mais fofa da vovó Tchau, pessoal Tchau, vó Tchau, vovó Tchau, barulhentinho Vou dar uma conferida aqui na casa Ver se não esqueceram nada, né? Porque é difícil da gente se ver agora Tá tudo certo nesse quarto, banheiro Eu vou ter que dar uma bela arrumada aqui, viu Acho que eu vou tirar um cochilo E assim, a vó ficou sozinha novamente na fazenda E cadê a família Luluca? Gente, a minha mãe tá onde pra falar? Tá na casa em reforma Mas ela vai nos encontrar em breve Ah, tá bom E aonde que a gente vai, pai? Oh, a casa do tio Comercito é muito grande Vocês vão gostar, viu? Tá bom, pai Vamos lá então, né? Bora lá Bora lá E lá chegou toda a família com sumo Com seu monte de mala Oi, você é o tio Comercindo? Sou eu, sim É... Tio, você vai ficar aqui? Você vai dormir nessa casa? Como que vai ser? Não Vocês demoraram Eu só tava esperando pra entregar essa chave aqui pra vocês Toma, menina Fica com essa chave Ah, mas como que eu vou pegar, meu Deus do céu, tio? Tô estirizinho Pai, mas por que que ele já foi embora? Que algo estranho, né, pai? Não fala assim do tio Ele é bonzinho E prestou a casa pra gente É melhor a gente entrar, né, gente? Tá meio frio aqui fora Então bora lá Vai ser muito... Meu Deus, o que que são aquelas crianças ali, pai? Meu Deus, o que que é aquilo? Calma, são só efeitos do jardim Ah Nossa, aqui, efeitos mais estranhos? Não critique o gosto dos outros Luluca Ai, desculpa, pai É que eu não tô muito acostumada com esse tipo de... Ai, de enfeite Ai, 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 ai Deixa eu te... Ô, pai Será que a gente pode guardar o enfeite no carro? Não A gente não pode mexer na casa dos outros, né, Luluca? Hum, tá bom Eu vou dar uma ligada pra sua mãe Aliás João, chama sua mãe aí Pede pra ela vir pra cá, por favor Oi, mãe Meu pai tá falando pra você vir pra cá O seu tio é meio estranho, né? É, que meu tio, ele já tá meio velho Ele não tem nada não Fica de boa, de boa Sei, não Tô achando tudo muito estranho Mas tudo bem, vamos lá Não, vamos entrar Vamos dormir Que casa é essa, meu Deus do céu? Meu Deus do céu O que você já foi? Ai, meu Deus do céu Luluca, pode tirar essas malas da cabeça, filha Ai, mãe É melhor ter um quarto Eu vou dormir num quarto? Vamos procurar, né? Nossa, mas o que isso? Tem sujeira? O que é isso em cima da mesa? Que nojo? O que é isso? Não sei Tá parecendo uma salada velha Mãe, eu vou apoiar as malas aqui Não, em cima da mesa não, Luluca Desculpa, mãe Desculpa Modos criatura Pronto, pronto Ai, pode me dar aqui as coisas, menina Que eu vou deixar tudo ali juntinho Ai, meu Deus do céu Ô, mãe E agora? Pra onde a gente vai? Vamos explorar a casa, né? Vamos ver o que tem mais aqui Mãe, eu vou ficar aqui embaixo com o João, tá bom? Nossa, João, olha Olha isso Mãe, a gente vai dormir nesse quarto Tá bom Hum, eu vou dormir aqui, João Você dorme ali Mas vamos Não, não, Nina Eu acho que a gente vai ter que dormir os dois juntos Assim? É, e aí a mamãe e o papai Ah, mas aí não era a mamãe e o papai não, Nina? Ai, 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 ai Não cabe nós dois E agora? Tá, tá bom Então deixa aqui a mamãe Vamos brincar enquanto isso, João? Vamos Tem alguma coisa de brinquedo aqui? Tem isso Vamos brincar? É um rádio, Nina Olha Olha esse sapo Que bonitinho, João Eu adorei E você? Eu também e tenho um gato Olha Vamos brincar Ai, gente Vou descansar Porque eu fiquei lá na nossa reforma Tô super cansado Vou dar uma descansada nas minhas costas Tchau Explorem aí a casa Dá uma conhecida Que eu vou dormir com as crianças Nossa, o papai tava cansado mesmo, hein, Lu? Tava, né? Ele já dormiu Bom, mamis, é melhor a gente conhecer um pouco a casa, né? Então vamos dar uma olhada? Vamos subir, né? Vamos ver o que tem lá pra ver como que a gente vai se dividir aqui nos quartos, né? Olha, mãe Que isso? É melhor não ficar mexendo O guarda-roupa dele? Estranho, né? Nossa, mas é uma roupa de mulher, assim? Não parece muito uma roupa de homem, né, mami? É, não sei Pode ser também de homem, né? Inverno, né, Lu? É, não sei, mami Mas é melhor a gente não ficar fuçando nas coisas do tio É, mami Eu posso só passar um plano nessa estátua? Claro, pode, né? Limpar pode Porque afinal a gente tá aqui, né? Nossa, olha, a geladeira tem bastante coisa, mãe Uh, ele fez compras pra nós, Lu, Luca Nossa, olha Olha, mãe Ele deixou uma receita também Receitas aqui de comida Espero que sejam boas receitas, Lu, Luca É verdade Mas, bom, mãe Eu acho que eu vou dar uma limpada naquela estátua, tá? Porque... Tá bom, tá bom Tá, mas eu acho que muita poeira aqui, né? Meio ruim Vou dar uma limpada, então Eu te espero Tá bom, mãe Mãe! Que isso, Lu, Luca? Mãe, o que é isso, mãe? Ai, você quebrou a estátua, Lu Não, mãe, isso é um botão Um botão? Um botão Então vamos apertar Ai, não, você achou uma passagem secreta Quem é isso? Uma aranha, mãe Crédito Oi Quem que é esse? Quem é esse? Será que é o tio Gumercindo de cabelo? Eu acho que é ele quando era mais jovem Pode ser Ih, isso aqui Olha Quanto mistério Ih, um pergaminho, Lulu Mãe, é como se fosse um código Um código Mas onde a gente usa isso? É melhor... É melhor... Vamos subir e vamos ver o que tem lá em cima E eu vou ficar com esse código Fecha tudo Porque senão você sabe que seus irmãos vão lá E vão acabar quebrando alguma coisa Ai, meu Deus Eu sou até com medo deles quebrarem essa estátua, mãe E agora? O que tem aqui? Esse elevador já me dá medo Ai, eu tenho até medo dele despencar, mãe Eu também Ai, meu Deus Olha, vou dormir nesse quarto Que bonito É, eu não diria bonito, né, Luluca? Mas pelo menos tem umas cores mais joviais, né? É bem agonchegante até Deixa eu dar... Eu vou guardar nesse baú aqui Mãe, tem outro pergaminho igual Pega, Luluca Nossa Será que eles se complementam? Eles são um inverso um do outro São códigos Será? Aqui tem uma roupa Uma fantasia Mãe, é melhor eu ficar com eles na mão Vamos dar mais uma olhada aqui nessa casa Teias de aranha por todo lado Ô, mãe Eu acho melhor a gente ir ao dia de hoje pra arrumar a casa O que você acha? Nossa, eu acho necessário Eu não vou conseguir dormir cheia de teia de aranha A casa tá inteira bagunçada Eu vou começar colocando esses quadros na parede, mãe Esse quadro é... É sinistro Mas é melhor a gente deixar... Ai, eu tô com medo dessa casa, Luluca Ai, meu Deus Mãe Mãe Ah Os quadros Eles têm uma marca na parede É verdade Acho que é tudo tão velho que pegou pó Vamos devolver no lugar, então Então esse é nesse Ué, mas falta um Falta um quadro É o do tio comercito Que tá naquela passagem secreta Então volta lá, Luluca Mas ai, não me deixa fazer Ai, meu Deus, mãe Vem Ai, meu Deus do céu Mãe E agora? Não sei Mas não me deixa sozinha No lugar nenhum dessa casa Que eu tô aqui tremendo Mãe, e nada disso nossos irmãos O nosso Nada disso meus irmãos podem saber Porque senão Eles vão querer ficar olhando tudo E você sabe como eles são, né, mãe? E a gente não sabe onde nada disso vai dar, né, Luluca? Porque... Claro que não, né? A gente só tá tentando coisas aleatórias Vai que tem alguma passagem secreta Pra um túnel que a gente nunca mais volta Ai, mãe, para de falar isso O que é isso? Mais uma passagem secreta Você abre, mãe Eu, eu, eu não, Luluca Você que abriu Você que achou Mãe O que é isso? Abriu uma parede Ele é cientista? O que é? Vamos entrar, mãe Ou será que ele é bruxo? Ai, meu Deus É melhor a gente entrar pra dar uma olhada Ai, eu tô com medo Olha o porquinho Ai, o porquinho cortado Tadinho, meu Deus Que experiências ele faz aqui? Olha Mãe Mãe, mãe Sim Ai, é isso Quer tentar? Quero tentar Este pra cá Este pra cá Aqui, peraí, peraí Vai O do meio, Luluca Pronto Abriu o botão E quem aperta agora? Você, mãe Eu não Ai, meu Deus É melhor a gente sair da sala Não, calma Calma Aperta e sai correndo Quando eu falar três Você aperta e sai correndo muito louca Pode ser? Pode ser Mujada Tá pitando Mãe, o que que é isso? Tá piscando tudo A energia O que que a gente vê? O que que é isso? O que que é isso? Mãe E agora, Luluca? Nossa O que que é isso? O que que é isso? Como assim? Mas o que que é esse negócio verde, Lu? Uma gosma Ai, meu Deus Você pega? Fazer o que? Será que isso tem vida? Ai, ele cresceu Mãe, o que que é isso? Acho que é uma fantasma Sei lá Mãe O que que é, Luluca? Ah! Arriba Caramba Ai, não tira, mãe Mãe Tira isso da cara Rápido Ai, voltei a ser eu Mãe O que, Luluca? Você vai ter que colocar isso de novo Pra quê? Calma Confira em mim Vai Um, dois, três Lá vou eu Deixa eu tirar seu óculos E sua faixinha Vai, mami Agora Segura isso Tá Que isso Tudo que eu toco Vira Gosma Não, Luluca Eu vou cosmar a casa inteira Ai, tira isso Como que isso aconteceu? Eu não sei Essa casa tá toda muito estranha Eu tô morrendo É melhor a gente contar pra Luluca Pai Vamos sair daqui logo Não quero mais ficar Nenhum minuto aqui nessa casa Nem eu, Luluca Vamos sair dessa sala Vamos fechar isso Fecha, fecha Espera Luluca Oi Contamos a verdade Que a gente mexeu em tudo E saímos daqui correndo Ou a gente fica quieta Não fala nada E fica aqui passando medo Eu acho melhor A gente sair Mas Mas o Luluca Pai vai ficar bravo Ele falou pra gente não mexer em nada, Luluca E ele era muito apegado a esse tio Ele vai ficar super triste Quando eu souber que o tio é um bruxo Ou um experimento maluco Que pega porquinhos Ai, Luluca O que a gente faz? Vocês que tem que nos dizer O que a gente tem que fazer O que vocês fariam, pessoal? Conta E deixa o Luluca Pai triste E bravo Sem falar com a gente por dias Mas fala toda a verdade Ou a gente poupa, né? Não conta pra não deixar ele triste Nem bravo E permanece morrendo de medo Nessa casa E correndo perigo Vocês decidem! A gente ama muito, muito Eu amo muito vocês Não esqueçam de deixar muitos likes, hein? Tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau